Desde que o novo coronavírus surgiu no mundo e os primeiros casos foram aparecendo aqui no Brasil, o governo tem se preparado para enfrentar a doença e todas as consequências relacionadas a ela. Uma frente foi organizada, uma união de vários setores do governo, justamente para pensar ideias e enfrentar a doença, o Covid-19. Para falar sobre esse Centro de Operações, eu converso agora com o Heitor Abreu, que é o coordenador do Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19. Heitor, muito obrigada pela entrevista. De nada. O Heitor também é o subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil e coordena esse comitê de enfrentamento à Covid-19. Então, Heitor, eu vou te pedir para a gente começar essa entrevista falando justamente sobre qual é o trabalho desse comitê de enfrentamento à Covid-19. Inicialmente, nós temos um comitê de gestão de crise. Ele trabalha num nível estratégico, onde a gente faz o diagnóstico das necessidades que o governo federal precisa realizar para fazer o enfrentamento. Feito esse diagnóstico, as decisões do comitê são levadas ao Centro de Coordenação de Operações à Covid-19, que funciona no segundo andar do Palácio do Planalto. Esse é o momento em que nós integramos os diversos atores, ministérios, instituições e agências do governo, no sentido de rapidamente resolver os problemas que nos são demandados. É importante salientar que a gente segue a diretriz da Presidência da República e do ministro-chefe da Casa Civil nas nossas ações. E eu também gostaria de destacar que é um trabalho sinérgico, onde todos os atores procuram rapidamente solucionar todas as demandas, que podem ser desde repatriamento de brasileiros até a verificação de leitos hospitalares, distribuição de equipamentos de proteção individual. Eu aproveito então para perguntar como é que está funcionando esse trabalho conjunto do governo federal. São pessoas dos outros ministérios, dos outros órgãos que estão aqui conjuntamente, diariamente, para tratar do enfrentamento à doença? Sim. Nós trabalhamos em um sistema de 24 por 7, ou seja, durante todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, durante todo o dia, no sentido de mantermos pessoas com capacidade de decisão ou que tenham acesso direto às pessoas que possam decidir, para que nós possamos atender no mais curto prazo possível a população que precisa de ações imediatas no que se refere ao enfrentamento da Covid-19. O senhor citou aí a situação dos brasileiros que estão fora do país, tentando retornar. Quais são as maiores dificuldades desses brasileiros que eles relatam para o governo? E se existe alguma ação coordenada do Brasil com os outros países para repatriar essas pessoas? Sim. Existem ações coordenadas. Inicialmente, nós tínhamos um número que variava de 11 a 13 mil brasileiros no exterior. Atualmente, nós já trouxemos ao país cerca de 8 mil brasileiros. De que forma? Utilizando empresas aéreas que possuíam voos, utilizando a Força Aérea Brasileira, como foi o caso de Cusco, onde dois aviões da Força Aérea Brasileira resgataram brasileiros que se encontravam no Peru. E, mais recentemente, no dia de ontem e de hoje, pelo fretamento por intermédio no Ministério das Relações Exteriores de um voo charter vindo do Equador. É importante até destacar que vieram 10 atletas paraolímpicos nesse voo. Então, é uma articulação de todos os meios aéreos que nós possuímos para que nós possamos, dentro das possibilidades e da urgência e emergência que cada país demanda, trazê-los para cá. Sabemos que existem brasileiros numa situação um pouco mais complicada, que, por exemplo, foram retirados de hotéis em função de políticas de cada país que determina o fechamento de hotéis, mas o Ministério das Relações Exteriores, em coordenação com o nosso Centro de Operações, tem procurado dar todo o apoio possível para que esses brasileiros tenham o mínimo de condições de permanecer no país enquanto nós não conseguimos retirá-los de lá. Bom, Heitor, uma das medidas do governo foi a edição de um decreto que determina o que são e o que não são serviços essenciais. E, com frequência, são adicionados novos itens a essa lista, novos serviços. Eu gostaria que o senhor falasse, então, por que o acréscimo desses serviços, por que é importante esse acréscimo, essa determinação, serviço essencial nessa lista que está no decreto? É importante que a gente tenha em mente que, com a pandemia, o que não era essencial antes da ocorrência desse fenômeno, passa a ser essencial. E, para isso, o governo federal, para agilizar e facilitar ações dos vários espectros do campo econômico, social e até de outros, criou uma série de serviços essenciais. Eu vou exemplificar. Por exemplo, a manutenção do sistema de tecnologia da informação. Não era um serviço propriamente essencial na escala que nós precisamos agora. Todavia, a partir do momento que as pessoas têm que ficar em casa, elas utilizam, naturalmente, um pouco mais a banda de internet e outros serviços de tecnologia. Para isso, nós transformamos esse serviço em essencial, o que possibilita o profissional dessa área ir até os locais de trabalho e manter esse serviço que, agora, é muito importante para que a população tenha acesso à informação e para que ela possa resolver problemas em trabalhos remotos, teletrabalho, etc. Então, essa ação do governo federal tem esse viés, esse objetivo. Então, isso depende da necessidade que vai surgindo? Essa determinação de serviço essencial, ela é uma demanda, às vezes, dos setores envolvidos ou uma demanda em conjunto com a necessidade da sociedade? Na realidade, são ambas as coisas. A gente procura entender as demandas da sociedade e dos setores envolvidos. E a sinergia disso permite a gente colocá-los como serviços essenciais. E o governo tem como diretriz agilizar ao máximo esse tipo de serviço para que não falte nada daquilo que a população precisa. Nesse momento de crise e até de incertezas sobre o futuro e o que pode acontecer, porque é uma doença ainda desconhecida, também surge um outro movimento, que é o movimento de ajuda a quem precisa, a quem tem menos condições. Como é que o governo federal vai trabalhar com relação a doações recebidas pela população? De fato, o governo federal já está trabalhando. A gente tem no site Todos por Todos um canal de doação para pessoas jurídicas que querem realizar doações, por exemplo, de EPIs, de outros insumos da área médica ou farmacêutica que tenham validade para o enfrentamento da Covid. Todavia, essa semana nós estamos aperfeiçoando o sistema de doação. Nós teremos dois canais de doação, um pela Fundação Banco do Brasil e outro pelo programa Pátria Voluntária, onde as pessoas poderão realizar doações em dinheiro. Esse programa será explicitado essa semana e lançado ao longo também dessa semana. Outra questão é a questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Qual a estratégia do governo para que não falte equipamentos? Há os profissionais envolvidos no enfrentamento à Covid-19, não são só os profissionais de saúde, também os de segurança. Como é que está sendo feito esse monitoramento pelo governo? Esse monitoramento tem sido muito efetivo na medida em que a gente, hoje, tem o Centro de Coordenação de Operações que reúnem, por exemplo, profissionais do Ministério da Saúde. Eu tenho uma célula de logística muito robusta e outros atores que nos fornecem os insumos. Que insumos são esses? Os dados de cada secretaria estadual e município no que tange à sua necessidade. Como exemplo, eu posso citar, o governo já distribuiu cerca de 40 milhões de itens para os estados, distribuiu cerca de 60 mil produtos voltados para álcool em gel. E a gente também, essa semana, por intermédio do Centro de Coordenação das Operações de Enfrentamento ao Covid, é um voo semanal da FAB, que fica em stand-by, para, caso a gente tenha problema na malha aeroviária, o que tem sido, infelizmente, natural e comum em função de todo o problema que a Covid tem trazido, ele possa realizar de imediato o transporte para o Norte e Nordeste, evitando qualquer falta, inclusive, de insumos que não estão ligados à Covid-19, mas que são importantes e fundamentais para a manutenção da vida da população que precisa, por exemplo, de hemoglobina e de outros insumos que implicam em manter as pessoas com a sua saúde bem e até salvar vidas. Ou seja, às vezes, ultrapassa um pouco essa linha que a gente vê apenas na superfície, não é só a questão de equipamentos, máscara, álcool em gel, tem outras coisas envolvidas para a proteção da população, né? Sim, não resta dúvida, né? Como diretriz do presidente e do ministro da Casa Civil, a gente, além de fazer o enfrentamento à Covid-19 dentro do nosso Centro de Coordenação de Operações, a gente não esqueceu as urgências que existiam antes da Covid. Então, a gente está fazendo um balanço, um trade-off, para que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível. E eu reitero, colocando todo o esforço do governo para que a gente consiga o melhor resultado, no melhor tempo e atenda o nosso cliente principal, que é a população brasileira. Bom, Heitor, para a gente encerrar, que mensagem o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, em nome do governo federal, pode deixar para a população? A mensagem que eu gostaria de deixar é que o governo federal, por intermédio do Centro de Coordenação de Operação, aqui de enfrentamento à Covid-19, e outras ações que são transversais aos ministérios, agências e instituições, tem feito todo o possível para que a gente, primeiro, compreenda o problema dentro daquilo que representa em cada estado, cada município, para nós sermos assertivos. E a mensagem que eu gostaria de deixar é de serenidade, tranquilidade, porque o governo federal está mais do que preocupado, ele está agindo exatamente aonde nós diagnosticamos que ele precisa ir de imediato. Bom, eu conversei com Heitor Abreu, coordenador do Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada pela entrevista à TV Brasil. Tá bom, eu que agradeço a todos vocês. Obrigada.